João Paulo Mestre, a Azul Linhas Aéreas, anunciou que vai passar a fazer voos de ida e volta do Aeroporto Regional Sul Humberto Guizo Bortoluzzi, de Jaguaruna, para Porto Alegre. As operações serão realizadas a partir do dia 20 de dezembro e vão ocorrer duas vezes por semana. Atualmente, existem voos para Congonhas e Campinas, ambos em São Paulo. De acordo com a RDL Aeroportos, empresa responsável pela administração do aeroporto de Jaguaruna, os voos para Porto Alegre fazem parte de um estudo que a Azul está realizando. Inicialmente, as operações para a capital gaúcha vão acontecer até 13 de janeiro. Os voos de Porto Alegre para Jaguaruna serão realizados nas sextas-feiras e domingos, com saída às 5 horas da madrugada. Já as viagens de Jaguaruna a Porto Alegre serão nas segundas-feiras e sábados, com saída às 11 horas e 30 minutos da noite. Também segundo a RDL, existe outro estudo para que tenha mais voos para Guarulhos, em São Paulo, a partir ainda deste ano.